Tá vendo o tubarão lá dentro do mar? Sai, peguinho, peguinho, passa pra cá, peguinho Passa pra cá, peguinho, passa pra cá Passa pra cá Passa pra cá Passa pra cá, aí, ó Viva aqui, na Praia do Palminho Pô, toma Toma, toma Gil, toma Gil, vai agarrar a mão, Francisco Aguda, não zoe, não zoe, não zoe Não zoe Aí Vai, mete na boca, mete na boca agora, mete na boca também Não, mete na boca, ó Assim, cara, ó, assim, ó, vai Segura, segura Aí, aí, o balbá Tá vendo aí, ó Toma aí Compadinho se caiu um golfinho Vai, toma mesmo Ó, isso aí, corta pra brincadeira, ó Sai de perto, hein, legal Aí, arruma de linha, já aí, ó Aqui, na mãe Aqui, na mãe Aí, você é pericoso, viu, menino Aí Aí, MC, peraí, MC Pode tu errar, mano Tá bom aí, ó Tá bom, tá bom, tá bom Cadê o palma, tá? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó